Vou deixar bem claro que não houve nenhum acordo com o governo para retirar a taxação que foi votada na Câmara. Houve conversa do relator, evidentemente que é um direito dele, mas a decisão de acolher uma emenda supressiva que retirava a taxação dos importados foi uma decisão do relator, que será submetida a votos amanhã. Então, a história ainda não terminou. Temos que aguardar até amanhã para ver a história terminar. Só para deixar claro que o governo não roupeu nenhum acordo, porque não orientou que se retirasse. Foi entregue a relatoria para o senador Rodrigo Cunha e ele acolheu uma emenda supressiva, que será submetida a votos amanhã. E o destaque será apresentado pelo PT, pelo governo, pelo PMDB, pelo PSD e vamos ver que outros partidos irão apresentar o destaque para reincluir no texto a taxação. Então, só para deixar claro que, do ponto de vista do governo, não houve nenhum acordo que passasse pelo rompimento do acordo de lá. A liberdade do relator é dele. Eu não posso impor ao relator o que ele vai escrever. Ele acolheu algumas emendas de redação para melhorar o texto e acolheu a emenda que é que retira do texto a taxação. É uma decisão do relator, para não ficar dúvida sobre essa questão. Mas é o compromisso do governo de expectativa para amanhã? Mas ele informou que ia retirar? Não. Em algum momento ele avisou isso? Não. Vocês ficaram sabendo pelo posicionamento dele mais cedo? Das duas datas. Eu só fiquei sabendo, confirmadamente, quando foi apresentado o relatório. Não havia nenhuma expectativa nesse sentido. Mas, repare, eu não estou reclamando. O relator é relator, ele relata como a consciência dele manda. E nós vamos amanhã apresentar um destaque de votação para reincluir no texto a taxação de 20% acordada na Câmara dos Deputados. Só isso. E está mantido o acordo para veto do governo, das outras três casos votos? Esse seria um caminho. Se for necessário algum veto. Mas, como acabou, que o que vai se votar primeiro é o conjunto da obra. Por exemplo, foi colocado aqui agora. Alguém disse, colocou uma emenda, Eu acho que com uma atenção até positiva, De se tirar 5% do IPI de caminhões, movidos a gás. O IPI de caminhões é zero. Então, seria uma geração de crédito. E não foi esse o objetivo da emenda. Então, é óbvio que essa emenda tem que sair, porque é zero. Então, seria o mesmo que dizer que eu vou dar 5% de crédito. Aí vai entrar no mesmo problema quem paga a conta. Sai da onde para sustentar essa emenda? Uau. 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 Uau.